Mais três florestas nacionais foram qualificadas para concessão, dessa vez no estado do Amazonas, a Abalata Tufari, a Pau Rosa e a Floresta de Jatuarana. O decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro atendeu a recomendação do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. A concessão vai permitir o acesso ordenado às florestas e poderá gerar postos de trabalho com a formalização da economia local, o que ajuda na geração de renda. Os concessionários vão poder fazer o manejo florestal sustentável, o que deve atrair não só empresas de fabricação de produtos florestais madeireiros, mas também não madeireiros e serviços nas unidades de manejo florestal. Nós temos 17 contratos de concessão florestal. Eles estão localizados em seis florestas nacionais, nos estados de Rondônia e do Pará. Esses 17 contratos, a partir de 2010, produziram em torno de 1 milhão e 400 mil metros cúbicos de madeira em tora, gerando em torno de 102 milhões de reais de recursos arrecadados para o governo federal, estados e municípios. E esperamos para 2021 a produção em torno de 300 mil metros cúbicos de madeira em tora nesses contratos.